Mais resultado. Aí, esses resultados chamaram a atenção, por exemplo, da caixa seguradora. A caixa seguradora, ela viu aquilo, falou, poxa, eu quero gamificar também. Começou gamificando um call center, depois gamificou mais não sei o que e tal. Aí teve um belo dia que eles falaram, a gente quer fazer uma gamificação aqui para engajar os líderes da caixa seguradora no nosso processo aqui de capacitação que eles montaram, fizeram um evento legal e tal. E aí eles tinham uma meta, que era, a gente, o RH, que contratou esse projeto, eles falaram, nós queremos que essas lideranças interajam pelo menos seis vezes por semana aqui nesse programa de capacitação. Vocês conseguem ajudar? Porque ninguém está interagindo aqui. É, beleza, vamos fazer. Mas o que vocês acham da gente também incorporar, não só estimular eles a participar do processo de capacitação, mas estimular também nas metas de negócio dele, na área produtiva. Não, de jeito nenhum, a gente quer fazer gamificação só para isso. Poxa, mas olha só, se o engajamento for muito grande. Não, mas é isso aqui que a gente quer. Legal, então vamos lá. Montamos a gamificação. Na primeira semana o pessoal já tinha batido a meta. No primeiro mês o pessoal já estava batendo, ao invés de seis interações por semana, tinha mais de 80 interações por semana. No final de um mês e meio, tinha gente batendo, eu não lembro o número exato, mas assim, 1.500 interações na semana, sabe? O pessoal estava acordando de madrugada para poder interagir. Tinha gente recrutando os filhos, falando, vai lá e faz tal coisa. Interage lá, faz tal coisa. E aí, esse foi um cliente inusitado, um case interessante, tanto de resultado exponencial, mas também foi o primeiro cliente que contratou a gente para desengajar o público que eles contrataram para engajar. Porque como eles apontaram a bazuca da gamificação só para a capacitação, o pessoal começou a investir todo o tempo, os líderes pessoal, começou a investir muita parte do tempo deles na capacitação e começou a deixar meio de lado as outras coisas do negócio. Não, 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 vamos lá, vamos resolver isso. E aí, essas coisas, ao longo do tempo, a gente...